Eu vou fazer um tute agora, porque os irmãos estão segurando o instrumento, mas eu vou tentar essa terceira, depois a gente faz um tute do canto, vamos lá, sublime-se a Deus, bora? Tumba! Tumba! A glória, eternamente, amém. Eu vou tentar essa torre, vamos lá, pode voltar aqui dentro da primeira, lindo demais. Agora... Amém. Amém.